Música Fogo na Nusco, liga não tão a entender o bem que se passe Dizem que a fama me fez a cabeça e o gajo ainda nem tem fama Antes do palco eu respiro fundo, porque não é fácil agradar o mundo Eu tiro as ideias de lá no fundo, depois eu quero resultados justos No mundo do tempo e desde pequeno já via a vida mau verso Agora cresci, não ponho a mão no bolso, já não tiro mais impotentes Maniga, maniga agora vem, o que é que te leva a perder? Dizeste que a top e nunca te analiso, nem é preciso responder Olha que a culpa nem minha, as cenas que eu faço nas tracks As ruas me dão muito trabalho, depois eu descanso nos beats Estamos embora numa, nada tem confusão Oh, se matam vocês e eu os assisto com o copo na mão Estou a todo caito e preciso mais, hoje é nesses cursos como é que se faz Não é que alcance, louco está no game, me recolham as judeiras e ninguém joga mais Maniga, maniga agora vem, o que é que te leva a perder? Quieto, quem diria? Dizeste que o rap, era o que você dizia? O rap, há 100 mil não teria Mas com muita fé, um gajo até só rir Agora eu me procuro onde estás Maniga, tu ficas-te muito atrás Muito atrás Que poeta, ninguém que me nasce Gotei na plateia, ninguém que eu tô no gol Vídeo, ninguém que eu nem quero a praça Não tem que brincar de nós que estar aqui Com putos invejaços eu nem quero rir Eu quero entrar no chão com uma linha sem sombreira Prendendo a fazer a história com a família inteira Muita mensagem dos putos como é que se faz Dizer ao mundo inteiro que já faltam mais E trazer aquilo que mundos não fazem E fazer aquilo que mundos não fazem E fazer aquilo que mundos não fazem Estou a todo caito e preciso mais Hoje é nesses cursos como é que se faz Estou aqui ao câncer e ouvir o cristão do tempo E eu colher uma chuteira e ninguém joga mais E eu tô batata aqui com a leste no clave E eu sou topo por isso e nunca foi errado E se despe de nós Veja como se pra dançar dançar aqui porque só compara Maniga, maniga, agora vem Maniga, maniga, agora vem Maniga, maniga, agora vem Maniga, maniga, agora vem Maniga Obrigado.